Deixa eu te deitar Deste corpo meico Misturar o teu cheiro com o meu Simplesmente te amar Deixa o vento sobrar Nas pereiras livres Onde a mãe natureza, sua ave tão linda Vai te despertar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que tanto veneno Alguém perdona de mim Quero sim Essa paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que puse em mim Quero ver-me deitar Neste corpo quente Misturando a gente pra ser mais carente No ato de amar Quero te precisar Para os meus segredos Onde os nossos erros serão perdurados Na hora de amar Quero sim Preciso deste mistério Por que é que tanto veneno Alguém perdona de mim Quero sim Essa paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que puse em mim O sangue que puse em mim Quero sim Preciso deste mistério Porque é que tanto veneno Alguém perdona de mim Quero sim Quero sim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que puse em mim Quero sim Fim Fim